Tô com saudade De uma bela rola, grande graça Me botando com vontade Fica só no desejo, é covardia Eu quero é foda de verdade Não quero sacar fofo, quero forte Me machucar com maldade Só não ligar pro bombeiro, Samu Porque não tem mangueira certa Que apague esse fogo louco do meu cu Tu bota, bota, chota, pisca o cu dele E grita, baby, love you Esse incêndio louco do meu cu Só não ligar pro bombeiro, Samu Porque não tem mangueira certa Que apague esse fogo louco do meu cu Tu bota, bota, chota, pisca o cu dele E grita, baby, love you Esse incêndio louco do meu cu Ai, 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 aquela brincadeira gosta azar de entra e sai Ai, 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 aquela chupadinha que é só pra desentro mais Ai, 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 aquela brincadeira gosta azar de entra e sai Ai, 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 aquela chupadinha Só não ligar pro bombeiro, Samu Porque não tem mangueira certa Que apague esse fogo louco do meu cu Tu bota, bota, chota, pisca o cu dele E grita, baby, love you Esse incêndio louco do meu cu E grita, baby, love you E grita, baby, love you